Olá pessoal, mais um evento da Câmara de Comércio Exterior de Campinas E nós estamos hoje aqui no aeroporto de Viracopos E vamos ter agora um evento voltado aos nossos processos digitais Para importação e exportação Então, você vai acompanhar um vídeo sobre esse evento Acompanhe com a gente Olá pessoal, eu sou o Trader Carlos Moura do portal Acelerexport.com E também sou diretor da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região Nós vamos falar para você de mais um evento muito bem organizado Pela nossa Câmara de Comércio Exterior de Campinas Que é um novo processo que a Receita Federal do Brasil está implantando Que é a do INPE, o novo processo digital para fazer as importações Nós recentemente tivemos a introdução da DUI Que é a Declaração Única de Exportação Então, esse processo já está plenamente funcionando E agora começa a entrar a do INPE Nós da Câmara, preocupados com isso, começamos a gerar eventos E, como você vai ver agora aqui nas imagens O evento começou sempre com a palavra do nosso presidente O Márcio Barbado Também tivemos a participação do Elson Que é o diretor de logística da Câmara Que também foi quem organizou o evento O evento foi conduzido, esse treinamento Para várias empresas de grande porte, médio porte E o professor que levou o conhecimento foi o Yuri Cunha Ele que é da Ecomex E é uma empresa de tecnologia da informação Que desenvolve sistemas de integração Entre as empresas importadoras, exportadoras E o sistema do governo que é o Syscomex O portal único de importação E agora eu vou passar para você um resumo da palavra dele Primeiro, ele explicou a lógica do sistema Esse sistema, na verdade, é uma iniciativa do governo brasileiro Para se integrar nas políticas de desenvolvimento comercial internacional Da WTO, que é a World Trade Organization Que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio O Brasil está querendo se inserir nesse contexto O Brasil, nesses últimos tempos, envolviu em termos de comércio internacional Hoje o Brasil, basicamente, é um exportador de commodities E o Brasil quer aumentar a sua participação Que hoje nós temos um pouco mais de 1% da nossa produção industrial exportada E essa iniciativa da Duim, facilitando a importação, facilita a exportação também E você tem ganhos estimados na ordem de 40% em termos de tempo, dinheiro O que é ótimo para as empresas importadoras E ter mais transparência, porque antes tinha muita corrupção nesse processo Hoje, para você fazer uma importação, são muitos dias E com esse processo, nós vamos ter os pontos de controle para melhorar Depois, nós vamos fazer um vídeo, inclusive desenvolver um curso Explicando tudo para você A Duim está em processo de implantação Então, hoje, quem pode acessar o sistema e registrar São as empresas OEAC2 O que é isso? É o operador econômico autorizado pela Receita Federal Esse C2 é uma classificação, tipo 2 Se você tiver esse status perante a Receita Federal Você vai poder usar a Duim Hoje, você tem a classificação do produto E os dados que mudam, que eles chamam de mercadoria Então, você vai ter um sistema de controle mais aperfeiçoado Para ter uma melhor gestão em relação a isso Eu queria recomendar que você se associe à câmera Aqui embaixo tem o link E você vai poder participar dos nossos cursos Ter bons descontos e crescer no comércio internacional Porque é isso que o Brasil precisa E nos vemos nos próximos eventos Um abraço a todos, sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí